Abertura 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 Ei você, leitor, leitora, meus queridos. No Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e eu estou de volta. Hoje é o meu dia favorito. Hoje eu vejo diante de mim uma faixa imaginária, logicamente, que me diz o seguinte, início de uma nova corrida, de uma nova jornada, aí eu me estimulo todinho e penso, olha, ir para trás nem para pegar um impulso, entendeu? Eu tenho que ir para frente. E é isso que eu desejo para você, energia, vigor, entusiasmo, para a gente seguir em frente, porque a vida é isso, a fila da nossa vida não para, nós temos que prosseguir, entendeu? E você e eu somos responsáveis pelos mínimos detalhes e consequências das nossas decisões. Aquelas consequências bem pequenininhas, não importa, depende do que a gente decide, tá bom? É por isso que hoje eu vou iniciar a semana conversando com uma personalidade, uma pessoa que eu admiro, uma profissional renomada, capacitada, uma profissional que vai abordar um assunto com a gente delicadíssimo, mas muito em voga, muito em evidência atualmente. A Lívia Leventhal é psicóloga e ela vem aqui conversar com a gente sobre uma temática baseada em uma ocorrência que mexe, quando ela se concretiza, mexe com todas as estruturas familiares, estruturas fraternais, estruturas que a gente nem imagina até onde os efeitos podem atingir. Eu estou falando do suicídio. O suicídio que de repente, eu não sei se tão de repente, a Lívia é quem vai nos dizer, o suicídio que de repente está em evidência, está muito visibilizado. E a gente não passa mais aqui em Manaus uma semana sem ser notificado através da imprensa, através de amigos, de uma tragédia. É uma tragédia humana, muito sensível, que é justamente uma pessoa que tira a própria vida. E está ficando de tal sorte esse problema, ele está tomando uma proporção tamanha que no meu meio de amizade eu já encontro com frequência amigos que estão passando, já passaram, ou estão na iminência, ou estão com medo que esse problema atinja eles, através de um familiar, através de um amigo, através de um conhecido. Bora falar de suicídio? Vamos embora saber exatamente o que é isso, o que está acontecendo? Eu escrevi um texto aqui, para apresentar a Lívia, eu disse que o suicídio precisa ser debatido, no silêncio ele cresce. E a depressão conhecida em um passado não muito distante como melancolia, atualmente é um fator preocupante que pode levar ao suicídio. As estatísticas são alarmantes. A cada 40 segundos um ser humano comete esse desatino e 800 mil pessoas eliminam a vida por ano no mundo. Agora, olha, esses meus dados são da OMS de 2017. Lá se vão três anos, né? E 4,6% da população mundial, 350 milhões de pessoas aproximadamente, estão sofrendo de depressão. Vai ver, a Lívia está trazendo números mais atualizados para a gente. e as medidas preventivas precisam ser promovidas. Existem medidas preventivas para isso? Lívia Levital, bem-vinda. Obrigada. Que bom que você voltou. E dizem que quem gosta repete, né? Isso. Você voltou e isso é muito bom. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Lívia. Obrigada. Mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante. Lívia, o que está havendo? O que está havendo? Eu conversei com outras pessoas a esse respeito e um cenário que foi montado, né? Para a gente começar a entender isso. Não sei se é possível que existem tantas nuances envolvendo esse problema. Mas a pessoa que comete esse desatino, né? De tirar a própria vida, significa que ela estava com a alma doente. É uma doença da alma. Porque fisicamente ela está sorrindo, está brincando com os amigos. Ninguém diz que ela é capaz de fazer. De repente ela faz. O que está doente, muito doente nela e que ninguém percebeu? É a alma, Lívia. É, vamos lá. A própria OMS, ela previu que em 2020, que é o ano que nós estamos, né? Esse problema, a gente está falando aqui de depressão, suicídio, pode ser uma consequência da depressão, atingiria o seu pico, né? E a gente tem visto mesmo, sem tom mais disso. Na verdade, não é que, vamos lá, a pessoa ela dá sinais. Só que eles são muito, muito sutis. Então a gente não está muito acostumado a perceber. Até porque todo mundo vive na correria, né? O tempo é algo escasso para todo mundo. Então a gente vive na correria, às vezes a gente não consegue perceber, infelizmente, nem os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas mais próximas, o que dirá amigos ou pessoas que a gente não tem tanta convivência assim. Então dá a impressão que foi algo de repente, repentino, né? Não foi, né, Lívia? Não. O que é uma construção atrás desse ato? É, o que acontece? A pessoa, como eu falei, ela vai dando sinais, ainda que sutis. Então... Cita um sinal sutil aí, por favor, Lívia. Vamos lá. Um, dois ou três. É, então vamos supor. É muito comum a gente ouvir, né, os parentes, as pessoas mais próximas, dizer poxa, eu não percebi, ele vivia feliz, né? Ele vivia sorrindo e estava, ia para a igreja e, enfim, não falava sobre nada ruim, estava até uma pessoa aparentemente positiva, mas ele se isolou um pouco. Então, a gente não conseguia também saber exatamente, não conseguia imaginar que isso poderia estar acontecendo, por exemplo. Então, esse se isolou um pouco já é um sinal, né? Então, quando a pessoa está em contato social, ela está aparentemente bem, até para esconder toda a dor, né? Mas, lá está esse sinal sutil, esse isolamento. Então, ela demora para conseguir estar em contato social, a gente liga, vamos sair, vamos lá, não quero, é sempre uma desculpa atrás da outra, sempre. E atenção que isso precisa persistir, né? Não é uma vez ou duas vezes, é três, é quatro, é cinco, é sempre. E só depois de dez pedidos é que a pessoa sai de casa, né? Então, esse isolamento é um sinal. Outro sinal muito importante é quando a pessoa fala coisas do tipo, ai, eu queria sumir. Ai, se eu pudesse dormir e não acordar nunca mais, seria ótimo. É interessante isso, eu já ouvi pessoas falarem isso. Ai, eu vou... Sabe o que eu queria? É dar paz para vocês. Esse tipo de coisa. Então, essas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, é um pedido de ajuda sutil, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração. Só que, às vezes, passa despercebido, a gente acha que a pessoa está brincando, a gente acha que é uma força de expressão e, na verdade, pode ser um pedido de socorro muito sutil. Quando for, então, direto, aí a gente deve ligar o nosso sinal de alerta na hora, que é quando a pessoa mesmo fala diretamente, ai, eu queria me matar, eu queria me jogar na frente de um carro, eu queria que caísse um avião em cima de mim. A gente precisa ligar o nosso sinal de alerta na hora. A gente tem muito aquela história de achar que a pessoa, quando fala que vai se matar, está querendo chamar atenção. Ah, se quisesse, já tinha se matado. E, na verdade, não. Então, quando a pessoa expressa esse desejo, é uma forma de pedir ajuda. A gente pode assumir, então, Nívia, que na maioria desses transtornos depressivos, as causas se apresentam com uma natureza espiritual? Ela é muito mais, essas causas são muito mais baseadas em fontes, em naturezas espirituais? Vamos lá, aqui a gente precisaria conceituar o que a gente quer dizer quando a gente fala em espiritual, porque senão pode haver aqui uma confusão. Até porque é muito comum a gente ouvir também as pessoas dizerem que quem tem depressão, quem quer se matar, é porque é falta de Deus, né? Ah, está faltando Deus na tua vida, vai procurar a igreja de Deus. E não exatamente, porque a gente está falando de uma doença, de um transtorno, né? E vai ver o depressivo, está pedindo a Deus e a todas as forças superiores ajuda, e ninguém está ouvindo, ninguém está sabendo que ele está fazendo isso. Quer dizer, isso você está dizendo pode proceder mesmo, né? É. Esse lance espiritual, essa conexão com o divino e... É, e não tem exatamente a ver com isso. É óbvio que para quem acredita, né? Para quem tem essa crença, quem crê em Deus e gosta de frequentar a igreja, isso pode ajudar, pode ser terapêutico. Mas não tem a ver, não está ligado diretamente, né? A questão da depressão, de crises suicidas com falta de Deus. Não tem nada a ver, até porque, como eu falei, isso é um transtorno, é uma doença psiquiátrica, né? Então, o que a pessoa precisa, de fato, é um apoio psicológico, psiquiátrico profissional. O suicida, na sua opinião, como psicóloga, Lívia, ele é uma pessoa que, a um determinado momento, ele perdeu o sentido da vida, ele não tem mais sentido para a sua vida, é isso? E explica para a gente, sobre a luz da psicologia, qual é o sentido da vida, afinal? Vamos lá. A pessoa que está em crise suicida, o que acontece? Ela tem uma percepção distorcida da realidade. Por isso que também não vem ao caso, é o que não se deve discutir, também que a gente ouve muito, se é covardia, se é corajoso, né? Será que quem tira a vida é um covarde ou será que quem tira a vida é um corajoso? Isso não vem ao caso, é uma discussão inútil, porque, no fundo, o que a gente precisa perceber é que a pessoa tem uma percepção distorcida da realidade. Isso, na prática, significa que, como ela sofre de um transtorno, como ela tem essa realidade distorcida, ela não consegue visualizar, vislumbrar nenhuma solução para aquele problema, para aquela situação que ela está vivendo. A vida se torna o quê, então? Um esforço diário? Com certeza, porque é como se não houvesse luz no fim do túnel, tipo, ninguém vai me salvar, não tem solução possível para o meu problema. Até porque, muitas vezes, a gente vê que a vontade de não viver mais, né, do suicídio, ela advém, muitas vezes, de algum episódio que tenha acontecido anteriormente. Seja a perda de um parente muito querido, seja o desemprego, né, perda de um emprego, seja um relacionamento amoroso, né, um divórcio. Enfim, N situações podem acontecer. Também pode acontecer através da depressão, né, então a pessoa já está... Quer dizer, mas necessariamente, Lívia, é porque todo mundo fala isso, deixa eu aproveitar a tua expertise para a gente colocar isso aqui. Geralmente, as pessoas dizem, agora mesmo perdi um grande amigo meu. E as pessoas disseram para mim, assim, até de forma banal, entendeu? Humberto, é que ele estava com depressão e foi para esse ponto aí. Olha, sabe o que aconteceu com ele? Ele estava muito depressivo, estava com depressão e fez o que fez. Olha, é o seguinte, ele já vinha há tempo muito sofrendo de depressão e aconteceu isso. Aí, de repente, a gente assume, né, um quadro de que, ok, o camarada está com depressão, o destino é aquele ali. Não necessariamente é isso, Lívia? É, não. Não necessariamente a pessoa que sofre de depressão vai acabar em suicídio, né, não necessariamente. Até porque a depressão é tratável, existem remédios, existem terapias para uma pessoa que está depressiva. Sim, existem níveis de depressão, né, e mesmo para os mais graves, você procurando uma ajuda profissional, né, psicológica e psiquiátrica, nesses casos é extremamente necessário, há tratamento, né, então há cura, sim, com certeza, então não precisamos esperar chegar nesse ponto. E também eu fico imaginando, Lívia, que a depressão, como você falou, não necessariamente leva a esse desatino final, que é o suicídio, mas a depressão leva a outras consequências, né, a outros, por exemplo, isolamento, a falta de amor próprio, a pessoa não quer mais falar com ninguém, a pessoa não quer tomar banho, uma pessoa, eu já soube todas essas coisas, e que precisam de tratamento para poder banir, apagar essas consequências, é isso? É, e aí aproveitando esses sintomas que você comentou, também podemos pegar nisso daí como uma observação de possíveis sinais. Então, a pessoa pode transparecer que ela está bem, que ela está feliz, mas de repente você percebe que ela ganhou peso ou perdeu peso muito rapidamente, por exemplo. Interessante isso. Pode ser um sinal de alerta. A pessoa começa a dizer que ela anda muito cansada, de repente é um sintoma de falta de sono, ela não consegue mais dormir, ela tem insônia ou com excesso de sono, né, Então, ela sai de um padrão, ou ela tem excesso de sono e come mais e ganha peso, ou ela come menos, emagrece e dorme menos. Então, são coisas que a gente pode ir percebendo. E uma coisa muito importante, uma pessoa que já tentou suicídio antes, a gente precisa ficar atento. Aí é bandeira vermelha mesmo, né? É. Lívia, me diz uma coisa, a depressão, ela, eu falo pela minha geração, entendeu? Os idosos, era comum os idosos a depressão, mas a depressão, ela atinge a qualquer faixa etária? A depressão, ela atinge os jovens, os adultos, os idosos, quer dizer, ela é democrática, ela atinge qualquer um? Sim. Qualquer idade, inclusive, a maior incidência agora está no sexo feminino, está entre a idade de 20 e 30 anos. Isso aí já foi detectado? Uhum. No sexo feminino, entre 20 e 30 anos? 20 e 30 anos. É quando mais as mulheres são afetadas? Sim. E nos homens, Lívia? Entre 20 e 30 anos também. 20 e 30 anos também? É, apesar de acontecer mais, ocorrer mais entre o sexo feminino, mas ninguém está livre. Peraí, Lívia, as mulheres estão mais sujeitas à depressão, e isso é um levantamento científico, claro, do que os homens, né? Sim, sadístico. Por que, Lívia? Por que você, como mulher e profissional dessa área, a que você atribui isso? Então, vamos lá. Aqui é uma questão da gente analisar e avaliar o nosso contexto atual, né? E pegando nisso também, já que eu vou entrar nisso aí, crianças também, hoje a gente vê crianças, ou seja, adolescentes, né? Mas com a idade cada vez menor, também vivendo essa experiência. E por quê? Devido ao nosso contexto atual. Então, em relação às mulheres, né? Então, as mulheres hoje, elas precisam ser multitarefas cada vez mais, né? E recebem essa cobrança, principalmente interna, né? Cobrança social, real e cobrança interna de dar conta de tudo. Então, a mulher hoje, para além dos papéis sociais normais de antigamente, como ser mãe, cuidar da casa, né? E ter esses trabalhos cotidianos aí que a gente conhece, familiares. Agora, a mulher, ela precisa ser bem-sucedida. E superar os desafios profissionais e tudo. E ela precisa estar sempre bela e jovem. Ela não pode ter rugas. É. Ela, né? O corpo tem que estar sempre todo em cima. Tudo tem que estar empinadinho. Tem que ir para a academia. Então, a mulher tem que dar conta de tudo e ainda ficar bonita e cheirosa. Então, isso muitas vezes pode... Essa concorrência feminina, quer dizer, o que leva as mulheres a esses extremos aí é que a fulana não pode ser mais bonita do que ela. Ela tem que ser tão bonita quanto a fulana. A fulana frequenta a academia, eu tenho que frequentar também. A fulana está com o corpo esbelto, o meu também tem que ficar igual. Isso também pode contribuir para, de repente, ter essa detonação depressiva? É, isso tem a ver com os padrões de beleza atuais impostos dentro da sociedade que a gente vive. Alguém é tão feliz quanto parece no Facebook e no Instagram? Possivelmente não. Possivelmente não. Possivelmente não. Por quê? Porque... E graças a Deus, né? Porque a gente não consegue vislumbrar a importância dos momentos tristes. Mas é devido a eles que a gente aprende o que tem que aprender para poder ser cada vez mais feliz. Então, eu digo que possivelmente não, porque nas redes sociais é 100% beleza e felicidade. Ó, tudo muito bem, né? Tudo maravilhoso. E por trás... É, e por trás não. Graças a Deus, todo mundo tem momentos muito felizes na vida e também momentos de desafio. Mas por algum motivo, a gente não consegue perceber a importância desses momentos. Nívia, será que, por exemplo, eu estou criando aqui de forma hipotética uma coisa, será que, por exemplo, a minha vizinha, de repente, publica no Facebook, lá no Instagram, que ela está no aeroporto internacional de Manaus, seguindo para Paris, aí chega em Paris, ela pá, coloca aquela foto lá, tendo ao fundo a Torre Eiffel e tal. Será que isso também não contribui para que as pessoas digam, não, eu também vou a Paris, dizer, eu tenho que estar lá como ela está. E isso acaba tornando um lance de ansiedade acumulada que pode levar a consequências nefastas. Com certeza, porque a gente estava falando de padrões de beleza e também existem os padrões de sucesso. De sucesso, é isso. E a gente também tem dificuldade de entender que o padrão de sucesso, quem tem que criar sou eu para mim mesma, né? O que é ter sucesso para mim? E não o sucesso da vizinha e eu ter um sucesso igual ao dela. Exato. Porque o meu tem que ser diferente do dela, é isso? Exatamente. Isso contribui não só para transtornos mentais como a depressão e, consequentemente, a crise e crise suicidas, mas também contribui para que nós, familiares, amigos de pessoas em depressão e em crise suicidas, não percebamos. Por quê? Porque a gente está focado no celular, nas redes sociais, no WhatsApp, ocupado com uma série de outras coisas, né? Fazendo os nossos stories e olhando a vida de fulano, de ciclano e a gente não olha para quem está fisicamente do nosso lado. Olha, tu me cutucou agora, eu vou contar essa história. Eu fui num restaurante e a pessoa pela qual eu estava esperando se atrasou e eu fiquei ali sozinho e tive a oportunidade de ficar observando as coisas. Eu pedi uma água e fiquei observando. Aí entraram dois casais, eles se sentaram assim um pouquinho na minha frente e eles se sentaram e a primeira coisa que eles fizeram, as duas senhoras, os caras, aí chegou a comida, eles tiraram foto da comida, aí ajeitaram, etc, etc. Aí o garçom veio, o cara falou com o garçom, pediu, não sei o quê, quando colocou o vinho, aí me dá a garrafa, me bateu foto do vinho. E até então ninguém conversou, Olívia. E eu observando daqui, quando é que esses quatro vão conversar? E eu te pergunto, é esse isolamento, é essa prioridade que se está dando aos ausentes? E, quer dizer, você não prioriza os presentes e prioriza os ausentes. Você está preocupado em mostrar o prato que você está comendo, o vinho que você está tomando, a roupa que você está vestindo, isso pode estar trazendo justamente, é um desvio de comportamento isso, é? É, então na verdade é um... As pessoas não conversam, mas nem num restaurante, Olívia? Ou eu estou delirando e generalizando e vendo tanta gente fazendo isso? Não, não está, não. Estamos todos conectados em rede, mas não fisicamente, né? É muito comum hoje a gente ver casais de namorados, né? Estão apaixonados, sentados numa mesa e cada um... Às vezes conversam por um atizamento. Pois é, Olívia, que coisa... Olha, deixa eu te contar uma historinha aqui, bem rápida. Eu venho de uma geração, Olívia, que é o seguinte. Isso é fato. É que nós escondíamos os nossos doentes. Principalmente se na família tivesse alguém que, como a gente dizia, não estivesse batendo bem na cabeça. Olha o termo que se usava. Está com parafuso frouxo. Vai ver que você nem conhece esse termo. Conheço. Você conhece esse termo. Está com parafuso frouxo. Então o parente da gente que estava com parafuso frouxo, o parente da gente que não estava batendo bem na cabeça, ou gagá, isso já é para os idosos. Esse termo nem se usa, não é? A gente escondia. A família escondia. Aí eu li hoje um negócio fantástico. Olha o que eu li. Ir ao psicólogo é tão comum como ir ao médico ou dentista. Se você cuida dos dentes e do corpo, não deixe de cuidar da sua saúde mental e emocional. As pessoas hoje precisam, na sua opinião, Olívia, dar mais atenção à sua saúde mental e emocional e que se você não fizer isso, você pode ter consequências nefastas com a depressão e tudo mais. E o negócio é se lixar para o que os outros acham na gente, é isso? Se a gente é doido ou não? É. Ainda bem. Eu tenho percebido uma mudança, ainda que tímida, mas eu tenho percebido uma mudança nessa mentalidade. Por exemplo, de cinco anos para cá, pela minha experiência de consultório, a gente já vê, por exemplo, muito mais homens procurando psicólogos do que antigamente. Você já pode se chamar de psicóloga de vários clientes? Eu sou psicóloga dele, eu sou psicóloga dela. Como eu digo, eu tenho o meu advogado, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu cardiologista. Hoje as pessoas já estão dizendo, Olívia, eu tenho a minha psicóloga. Sim, sim. Isso é fato agora, Olívia? É, cada vez mais. E como eu ia dizendo, os homens tinham muito medo de ir no psicólogo. Por que, Olívia? Frescura. Frescura pura? É, frescura, homem não chora, homem está tudo bem, então depressão é frescura, ansiedade é frescura, coisa de mulher. E ainda bem, hoje a gente tem notado uma maior presença masculina nos consultórios, então está bem equilibrado. Na verdade, ainda é um pouco mais feminina, mas os homens estão começando a perceber a importância. Até porque a mulher cuida mais da saúde do que o homem, né, Liv? É, no geral sim, mas isso está mudando. Está mudando, né? Isso está mudando e a gente ainda tem, ainda que esteja melhorando, a ideia de que psiquiatra psicólogo é para doido, é para quem tem um parafuso a menos, mas a gente precisa colocar na cabeça que o ideal é a gente ter um acompanhamento psicológico sempre. Sempre. Colocar na nossa rotina semanal, uma vez por semana, eu vou lá bater meu ponto no psicólogo. Por quê? Porque a gente está jogando ali... As pessoas estão fazendo isso aí. Sim. Que legal. Porque assim, eu tenho a oportunidade de jogar meus conteúdos todas as semanas, ter esse acompanhamento e assim, eu estou prevenindo entrar em um transtorno depressivo, em um transtorno de ansiedade, em qualquer outro transtorno psiquiátrico. Então, isso me previne, porque eu estou trabalhando constantemente os meus conteúdos, eu não deixo acumular. Lívia, o psiquiatra Wilson Monsaga veio aqui conversar com a gente e ele falou uma coisa muito interessante, que hoje os filhos estão isolados nos quartos, nos joguinhos, as reuniões com os amigos são todas virtuais e os pais não sabem o que está acontecendo lá no quarto, não sabem onde eles estão navegando aqui com esse aparelhinho aqui. A minha pergunta para você é o seguinte, isso aqui tem alterado a interação, o relacionamento, até mesmo o conhecimento dos pais acerca dos seus filhos, dos seus amigos. Em outras palavras, a família está cada vez mais se desmembrando, quer dizer, e o isolamento é do pai, é da mãe, é do filho, quer dizer, cada um no seu quadrado. E você encara que isso está acontecendo? Você acha que isso está acontecendo? Sim, com certeza está. Infelizmente. É um grande desafio, né? Eu também sou mãe, então tenho um filho pequeno também, então eu não falo só como psicólogo, mas também por experiência própria. É um grande desafio porque agora que a gente tem esse recurso que não existia anteriormente, a gente cai muito na tentação de utilizar esse recurso ao máximo, né? Seja para deixar a criança quieta para a gente poder respirar. Ai, meu Deus do céu, eu também sou mãe, chego em casa morta descansada e não tem ninguém para ajudar, então, ai meu Deus, vou dar um celular aqui um instantinho para que eu possa respirar, tomar um banho, comer alguma coisa. Ou seja para... enfim, essa é a condição, né? Não tem ninguém para ajudar, a gente vai pedindo ajuda da tecnologia. Então, é uma situação bem desafiadora, porque às vezes essa mãe, esse pai não faz por mal, na verdade, às vezes não, nunca, né? Nunca a gente faz alguma coisa por mal para os nossos filhos. Não, lógico, concordo, concordo. Mas existe essa consequência, então o momento de hoje, o contexto atual é desafiador para toda a família, então a gente precisa buscar até um apoio também psicológico no sentido de uma consultoria, de uma ajuda, um psicólogo especializado em educação infantil, em família, para pedir uma ajuda, né? De como educar, de como fazer, de como dirigir. As crianças hoje, como eu falei até anteriormente, né? Começam também a ficar mais abertas à questão da depressão. Por quê? Porque além de estarem conectadas pela internet, então elas têm acesso a informações que não são para a idade dela, né? Que elas não têm ainda maturidade emocional para colher aqueles conteúdos, então faz muita confusão. Fora as questões de bullying, fora as questões da própria pressão em cima da criança hoje. Eu, talvez na sua época, eu também vivi essa época ainda, eu brinquei muito quando eu era criança. Ah, meu! Hoje em dia as crianças não brincam, né? Tu já pulou macaca, Vivian? Já pulei muito, já pulei galinho igual nas árvores. Já pulei maralinha. Tu jogou barbadeira, Vivian? Barbadeira. Tu pegou muito. Ele nem sabe, ele tá rindo ali, mas ele nem sabe o que é isso, né? Ele não sabe. Brinquedo na rua, né? Pois é. Então, queimada. E hoje a gente não vê por uma série de motivos. Sim, claro. Segurança, violência, né? A tecnologia, então as crianças preferem estar no celular e estudam inglês, aí tem aula de reforço, aí francês, e aula disso e aula daquilo. Então, vivem aula de... Não é, meu Deus, agora... Enfim, uma série de aulas de tudo que é coisa. E não tem tempo de brincar, não tem tempo de ser criança. E o tempo que tem vai para o celular. Então, por isso, essa depressão que antes atingia os adolescentes um pouquinho mais velhos, agora começa a atingir também crianças nessa transição. Eu tenho uma pergunta fantástica para ti. A pessoa pediu para não se identificar e eu vou respeitar isso. Mas ela disse o seguinte, pergunta da Lívia, se ela concorda que o suicida, Lívia, tem um temporal acontecendo dentro dele, uma tempestade, aquela lá com furacão e tudo dentro dele, e que justamente o seu papel, o papel do psiquiatra é conter esse temporal, é fazer com que esse temporal saia do nível 5 para o nível 2 e manter no mundo. É esse o trabalho que você desenvolve e você vê isso no suicida, no temporal acontecendo dentro dele, mas aqui fora a gente não percebe nada. É isso, Lívia? Vou utilizar a tua metáfora, que foi genial. Então, pensando nessa questão do temporal, o que a gente precisa fazer é fazer chover, é deixar esse temporal chover, é secar a nuvem. E depois o que acontece? Lindo, secar a nuvem. É, esse suicida, então, como ele finge, né, em alguns casos, como a gente estava conversando antes, parece que ele está tudo bem, a nuvem está cheia, né, e de repente ele não confia em ninguém para falar, porque as pessoas vão dizer que é frescura, nossa, mas você tem a vida tão maravilhosa, por que você está triste, olha, o fulano não tem nada. E está errado fazer isso, né? Está errado falar assim com uma pessoa dessa, né? Claro, porque isso não tem a ver com quanto dinheiro eu tenho, com se eu estou casado ou solteiro, não tem a ver com isso, né? São questões realmente muito subjetivas. Então, o que a gente deve fazer? Não só o profissional psicólogo, como qualquer pessoa ao redor, né? Essa é a questão, como ajudar? Quando eu perceber alguma coisa, como ajudar? Deve fazer chover. Então, às vezes, o que essa pessoa precisa é botar para fora. Ela quer ser ouvida. Você diz, ah, eu não sou psicóloga, eu não sei o que falar, eu não sei o que aconselhar. Nem deve. Você deve ouvir, você deve acolher o que a pessoa tem para falar, fazer perguntas abertas para que ela fale, fale, para que ela despede. E se tem um conselho que você pode dar, é a questão da procura do profissional, porque ele sim vai saber direcionar. O seu papel como amigo familiar é acolher, deixar falar, deixar essa nuvem secar, né? Ao invés de dizer, ei menina, sai dessa, vem aqui para fora que está ensolarado, a vida é linda aqui fora, acaba com isso, vem aqui para fora. Está errado isso. É, porque a pessoa se sente pior, né? Porque a pessoa começa a pensar, poxa, realmente, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família, eu tenho saúde, por que eu me sinto assim? E outras pessoas podem até pensar, Lívia, como é que pode, tem dinheiro, viaja para o exterior, tem tudo o que precisa, mora numa bela casa e está deprimida, mas tem pessoas que devem pensar assim também, né? E isso não tem nada a ver com isso. Quem dera, né? Se tivesse solução, seria fácil. É, vou vender meu carro, vender meu apartamento, vou ficar bem. É. E não é assim. Não tem. A gente tem que entender que depressão é uma doença, é um transtorno mental, então a gente não tem muito controle sobre isso, né? No sentido de ela chega de surpresa. O que a gente pode fazer, depois que ela está instalada, né? A gente pode procurar essa cura. Eu conversei uma vez nos Estados Unidos com um pai e essa pessoa, eu me lembro muito bem disso. Eu chego até a me emocionar quando eu lembro disso, é que é um pai que o filho cometeu um desatino. O filho dele, um belo dia, cometeu um crime e o pai, a mãe, a família toda, ninguém entendeu. Filho de família, educado, tudo de repente fez. Mas aí, o menino contou para ele e o padre não podia contar, quer dizer, o pai é que tinha que entregar o filho. Esse foi um grande drama dele, porque o padre pediu que ele contasse, porque ele contou para o pai e para o padre. E o padre pediu, então, que o pai entregasse ele para a polícia. Olha o drama desse pai. Bem, ele fez a coisa certa e tudo mais. Mas uma coisa interessante foi o seguinte aqui. Depois que o garoto foi preso, etc., etc., o psiquiatra e o psicólogo foram falar com eles. E vários sinais, isso que você chama, desses distúrbios dele de raiva, de violência, vieram acontecendo desde que ele era pequenininho. Vinha acontecendo coisas, matando gato, fazendo conta de animais e agredindo os irmãos, etc., etc. Esses sinais que esse menino lá nos Estados Unidos deu, Nívia, ele acontece com todas as pessoas, desde criança. Os pais precisam observar alguma coisa aqui. O que acontece fora da curva? Então, aí a gente já, possivelmente, a gente já está falando de transtorno, possivelmente um transtorno de personalidade, né? A gente já não está, não necessariamente... Mas ele também, ele se isolou em um certo momento, ele se isolou, não queria mais participar do aniversário dele, não queria mais... Quer dizer, são sinais fortes isso, não é? É, mas aí nesse caso, como eu estou dizendo, são sinais de, possivelmente, transtorno de personalidade, outros tipos de transtorno, né? Mas, com certeza, o que você está falando aqui é importante. Desde criança, nesse caso, por exemplo, existem condutas, existem comportamentos muito fora da curva... Que a gente não pode dizer, ah, isso é de criança. Toda criança faz isso. Tem coisas que não precisa ser psicóloga ou psiquiatra para perceber que aquele comportamento está muito fora da curva, né? E aquele pai, aquela mãe, com certeza deve procurar ajuda o mais rápido possível. Lívia, qual é, no jovem, hoje, eu tenho certeza que tem muita gente querendo você falar sobre isso. Qual é, no jovem, hoje, no jovem, vamos colocar entre 15 e 20 anos, tá? Porque a faixa que eu tenho visto, quando mais acontece isso, os principais sinais que eles liberam e que a família e os amigos devem ficar atentos. Isolamento é o primeiro deles, né? Então, a pessoa começa a se isolar porque, por que que eu digo que é o primeiro deles, inclusive nessa faixa, principalmente nessa faixa etária? De 15 a 20 anos é o auge, é o ponto máximo onde o ser humano, ele quer se socializar. Ele precisa, ele quer. Ele quer estar saindo com os amigos, quer estar para cima e para baixo, quer estar fora de casa. Então, se esse jovem começa... Se ele corta a comunicação... Se ele começa a querer ficar isolado, tem alguma coisa de muito estranha, né? Qualquer conduta fora do padrão dessa pessoa, então, qualquer coisa que não faça parte do repertório normal dessa pessoa, também... Por exemplo, eu quero dormir, eu não quero tomar banho, eu não quero mais ver TV, eu quero descansar durante 2, 3 dias. A gente tem que ficar de olho nisso? Sim, se isso persistir por mais ou menos 2 semanas ou mais, a gente já pode começar a ficar preocupado. Comportamentos até de, por exemplo, a gente pode ficar observando, os pais podem observar até nas gavetas, na mochila, né? Remédios. Às vezes o adolescente pode comprar, pode estocar comprimidos, né? Para qualquer momento tentar tomar todos eles. Estás falando agora de uma automedicação? É. Tem muita gente que tenta o suicídio através da gestão de comprimidos, Então, ficar sempre de olho, observando nas gavetas, nas mochilas. Se começar realmente a desconfiar, né? Então, estou vendo todos esses sintomas e estou... O que eu falei antes também é muito importante, é o sinal sustitivo mais frequente. Que solta durante o discurso alguma coisa do gênero, eu queria sumir, não queria mais dar trabalho para vocês, eu sou um peso para vocês. Ah, isso é interessante. Então, são sinais muito sutis que a gente acha que, ah, está fazendo drama. Ah, não sei. Acaba com isso, deixa de frescura. É, são sinais muito sutis e muito frequentes. E se começar realmente a desconfiar, para além de procurar ajuda profissional, não deixar a pessoa sozinha, em hipótese alguma. Lívia, você, você, como psicóloga, e você tem o seu consultório e tudo mais, você atende em domicílio? Acontece do profissional, por exemplo, a família não querer levar o seu parente para o seu consultório. Você atende em domicílio? Você vai lá? Nesses casos... É recomendável fazer isso? É, no geral, não. Não, não. No geral, não. No geral, a consulta psicológica deve ser feita dentro do consultório. Ok. Mas existem casos e casos. Então, numa emergência como esta, por exemplo, num perigo iminente de suicídio, a gente vai. Por exemplo, a pessoa não quer sair do quarto, a pessoa está ali trancada, a pessoa está totalmente isolada, as cortinas fechadas ali no escuro. A família fica temerosa de forçá-lo a sair dali. É num caso desse que o psicólogo vai lá e pode ir lá conversar com ele? Sim. Lá está. A gente parte do princípio... Eu estou criando isso, porque eu estou imaginando como será que a família retira o seu adquirido para levar para o consultório. O que a gente percebe é que, no geral, na maioria dos casos, a família consegue. Ou seja, nem que seja a força, vai carregado. E muitas vezes essa pessoa chega ali no consultório e realmente, olha, estou aqui, mas por que pedir? Porque minha mãe pediu? Porque meu marido pediu? Eu não tenho esperança nenhuma. E ali no consultório... A senhora está perdendo seu tempo, doutora? Fala-se para ti. Sim. Está perdendo seu tempo. Não tem jeito mais para a minha vida e tudo mais. E ali a gente consegue. Mas, no geral, se consegue levar esse paciente até o consultório. Isso é que é importante. Sim, se consegue. É engraçado, porque todos os profissionais da medicina que vêm aqui, eles têm uma coisa característica, Lívia. Eles dizem, Humberto, o diagnóstico precoce muda tudo. Quer dizer, o curso da doença, se você, aqui, precocemente você detectar a doença, as chances de cura aumentam. Tudo aumenta por causa do diagnóstico precoce. É a mesma coisa na psicologia, Lívia? É a mesma coisa na psicologia. Quanto mais cedo você levar o seu ente querido, que começou a apresentar uns distúrbios, melhor. É. E também tem uma coisa importante, né, Humberto? Assim, por que que normalmente esse paciente acaba chegando no consultório? Porque, por mais que ele esteja desesperançado da vida, não veja a luz no fim do túnel, tirar a própria vida é algo que não é natural. Não é. Não é. Não é natural. Claro. Então, realmente, você precisa estar fora com uma percepção completamente distorcida, né? Não é do dia pra noite. E o suicídio, ele não quer morrer, não. Ele quer morrer. É aí que eu queria chegar. Então, o suicídio, ele não é natural. Então, por mais que você esteja desesperançado, você quer ajuda. Lá no fundo, você quer ajuda. Ainda que você não chegue e diga claramente, Humberto, me ajuda. Entendi. Mas você vai dizer uma palavra ou outra, como eu disse, você vai demonstrar através de comportamentos, é a sua forma de pedir ajuda. Você não pede diretamente por nenhum motivo, seja por vergonha, seja porque você acha que a pessoa não vai te entender, seja pra não se sentir pior com os conselhos que a pessoa vai te dar, entende? Mas você tá, então você pede ajuda de outras formas, porque lá no fundo você não quer tirar sua vida. Eu queria ver, você me lembrou de uma coisa formidável. Mais de duas mil pessoas cometeram suicídio pulando da ponte Golden Gate, lá em São Francisco. Mas cinco, seis sobreviveram à queda, que é enorme, a queda. E todas cinco disseram para o psiquiatra, para o psicólogo o seguinte, que no meio da queda eles começaram a se perguntar, meu Deus, me salva, o que eu tô fazendo? Por isso que eu te perguntei, o suicídio ele não quer, ele não quer se matar, não é? Não, não, porque é completamente fora do natural, né? Tanto que se eu pedir pra você agora, Humberto, fica sem respirar. Tampa a tua respiração e fica sem respirar. Então a gente, você vai fazer, você vai segurar o nariz, a boca, vai ficar sem respirar. E quando você começar a ficar sem ar, vai dar aquele desespero, você vai soltar. Então a respiração, por exemplo, é algo que simplesmente não consegue, ah, eu vou parar de respirar. É, pronto, acabou. Não dá, não é completamente fora do natural. Então o morrer, o querer morrer ou tirar a sua vida não é algo natural, ninguém quer. Lívia, por favor, define uma coisa. Um grande amigo meu, religioso, que eu admiro muito, me disse o seguinte, Humberto, você vai falar com a Lívia. Eu digo, eu vou, até porque eu espalhei, eu sou entrevista a todo mundo. Ele disse, pergunta da Lívia, qual é o conceito que ela tem sobre Deus nos ter colocado, todos aqui, mas todos com o mesmo direito e as mesmas oportunidades para sermos felizes, porque nós estamos nessa vida para sermos felizes. Por favor, te coloca sobre isso, sobre a felicidade. A felicidade, ela pode ser conseguida, ela pode ser obtida. A felicidade tem que superar a tristeza e nós temos mecanismos para isso. É, então, você me perguntou até no início a respeito sobre qual era o sentido da vida, né? Foi, foi. E agora a gente falando sobre felicidade, a gente entra aqui mais ou menos na mesma caixa. Então é uma coisa bem complicada, acho que é a pergunta mais difícil que você poderia me fazer. Por que isso é altamente subjetivo? E aí está a questão, por que muita gente não consegue ser feliz? Primeiro, porque não sabe o que isso é. Nunca parou para se questionar. Qual é o sentido da vida, você me perguntou. Foi. Eu posso te responder qual é o sentido da vida para mim, mas eu não sei qual é o sentido da vida para mim. Quer dizer, cada um tem o seu sentido próprio, Lívia. E por que a gente está doente? A sociedade está doente e não consegue alcançar essa felicidade. Não sabe o que é e aí vai tentar encontrar essa felicidade dentro dos padrões estabelecidos. O sentido se comparando, quantas viagens eu faço por ano e ele faz mais e o silicone que ela tem eu não tenho e a família que ela tem eu não tenho e assim sucessivamente. Então não para para se questionar o que eu considero ser feliz, o que eu considero que eu devo ter ou ser para ser feliz, para me sentir feliz. O que é que eu estou fazendo aqui no mundo? Qual é o meu propósito? No que eu acredito? Então a gente não para para se fazer essas perguntas. Por isso tem crescido tanto a necessidade de se trabalhar, de se conhecer, está crescendo aí esses cursos de coaching, de programação neurolinguística, de inteligência emocional. Eu recebi uma pessoa aqui essa semana que falou sobre gratidão e perdão e ensinou a gente como lidar com o perdão e com a gratidão. E ela falou uma coisa interessante, Lívia, ela disse que quando você perdoa, o bem que você está fazendo maior é a si mesmo. Quando você é grato, o bem que você está fazendo maior é a si mesmo e não ao alvo do seu perdão e da sua gratidão. Então isso me leva a te perguntar uma coisa que é muito interessante. Lívia, as mulheres que você citou, que compõem o maior número de pessoas que caem em depressão, elas têm o que como fator de desilusão amorosa? É um grande fator na vida das mulheres para elas se deprimirem? Não é o único exclusivo, mas pode ser. Mas é um grande fator. E também não é exclusivo das mulheres. Não é. Claro, né? Também pode ocorrer com os homens. É um fator dentre vários, né? O desemprego também é um deles. A perda de um ente querido também pode ser, né? De um filho, de um pai, de um amigo muito próximo. Uma desilusão não só amorosa, mas enfim, uma traição de um amigo, né? De alguém muito próximo, né? Um plano frustrado. Uma empresa que você tentou abrir. Uma meta não alcançada. É. Tudo isso. Lívia, as pessoas, eu tenho certeza, tem um monte de perguntas que elas devem estar pensando, Humberto, faz, faz essa aí, eu não consegui te fazer. Onde as pessoas podem te encontrar? Como as pessoas podem entrar em contato contigo para fazer as perguntas que eu não consegui fazer? Ou não lembrei de fazer? Podem me procurar no Instagram, né? Acho que hoje é a maneira mais fácil da gente se comunicar no Instagram. Meu nome, é só procurar meu nome, Lívia Levintal com T-H-A-L no final. Ou também no Facebook, o mesmo nome, Lívia, normal com I. Lê-Vintal com I. Lê-Vintal com I. Lê-Vintal com T-H-A-L no final. E eu queria te pedir uma coisa. Muito obrigado pela entrevista, que legal. Eu queria te pedir o seguinte, tem um monte de pessoas aí te cutucando no Facebook e responde essas pessoas, tá? Pode ir. A gente não pode, de forma alguma aqui, porque são tantas que a gente não pode lidar com elas. Mas vai lá e procura, se possível, responder essas pessoas. Muito obrigado mil vezes por ter vindo aqui. E eu quero dizer uma coisa que nós vamos fazer hoje com a Lívia. Essa entrevista que eu acabo de fazer com a Lívia, que ela acaba de dar para a gente, nós vamos transformar num artigo que será publicado na capa do portal, tá bom? Alguém aqui no portal vai ver toda a entrevista da Lívia e vai transformar num artigo que vai embasar com os detalhes dessa entrevista para você ler quantas vezes você quiser, porque ela disse muita coisa que pode ajudar a gente, tá bom? Eu faço questão de ler isso aqui de novo, Lívia, para as pessoas se conscientizarem disso aqui que eu achei fora de sério. Ir ao psicólogo é tão comum como ir ao médico ou dentista. Se você cuida dos dentes e do corpo, não deixe de cuidar da sua saúde mental e emocional. E eis aqui, a Lívia, Lívia, então. Leve, então, que pode ajudar você a cuidar da sua saúde mental e emocional, que é muito importante, né, Lívia? Até porque, Lívia, se não tiver certinho aqui, o corpo vai para o brejo, não vai? É, o corpo padece, né? Padece, né? Padece. Obrigado, Lívia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 E te prepara para voltar, tá? Eu sempre vou pegar a sua... É só chamar. É só chamar. Obrigado aí, também te dão umas fotos lá pra gente. Obrigado. Paulo, obrigado. E a gente, começamos bem a semana, né? Agora, a gente cuidar da saúde mental é uma coisa muito bacana e emocional. E a Lívia deixou isso muito claro pra gente, né? Então, tá legal. Olha, Lívia, amanhã eu vou receber, às duas horas da tarde, a doutora Mônica Bandeira de Melo, uma das guerreiras, ela é médica, é ginecologista lá da Fundação Secom e ela é a responsável pela campanha Março Lilás, que lida com essa terrível doença, o câncer do colo de útero, que tem em Manaus, o estado do Amazonas com o maior número de mulheres com esse câncer. E ela vem aqui amanhã cumprir o mesmo papel da Lívia, nos mostrar o norte de como usar a prevenção, como fazer pra que a cura seja estabelecida antes do problema, lá no final da estrada. Tá bom? Até amanhã, gente. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho